Pessoal, estão olhando o que vai acontecer hoje aqui no Perequê? É um absurdo. Deus, nem vamos falar. O maluco está de cara aqui na área. Pega uma criança. Bêbado, certo? Vamos botar uma providência disso aí. Valeu, um abraço. Olha aqui, praia do Perequê. Meio das famílias, tudo aqui. Aqui, o Renault Quid sem placa. Parabéns, parabéns pra ti. Olha ali, detonando o carro. Cheio de família aqui, olha ali. Olha a festa. Olha a festa. Ah, que bonito. Olha aqui, família aqui. Aí, ó. Tá, 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 tá. Cheio.